Estamos começando o Rancho do Mazaropi aqui na sua TV Mazaropi. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco mais uma vez, prestigiando uma TV que realmente homenageia esse astro do cinema nacional, Mazaropi. www.tvmazaropi.com.br E agora nós estamos recebendo o Fernando Menezes. Fernando, o que é que quer? Vamos só te ver, olha o que é. Fernando Menezes, Fernando, prazer em estar com você, viu? Prazer é meu, Daniel Aguiar, estar aqui no seu programa, na noite do Mazaropi. Pela primeira vez, obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Muito bem. O pessoal quer uma palhinha do Fernando. Vamos ver o Fernando Menezes? Vamos fazer. Uma coisinha mais ou menos assim. O que temos pra hoje é saudade E quem de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Da boca juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Olha, tá aqui o CD do Fernando Menezes Tá aqui o CD do Fernando Menezes Que é um dos grandes nomes Que está abrilhantando Todo lugar que ele vai Faz show Teve um show agora em Guarulhos Que é um sucesso, né, Fernando? Sim, foi o lançamento desse novo CD agora A gente fez aqui em Guarulhos Ali no Parque Celestino Muito legal Casa botada, graças a Deus Agradecer a todo mundo que esteve lá Quando você me olha Seu olhar te entrega Sei que também me ama Não sei por que nega Também te amo Estou apaixonado Menina Fica do meu lado Como é que pode Dizer que não quer querendo Como é que pode Dizer que não ama Amando Teus olhos Contão Os teus segredos Se entrega Menina Perde esse medo Meu coração Te quero e te chamar Te amo e sei Que também me ama Te amo e sei Que também me ama Que também me ama Que também me ama Parabéns, parabéns, parabéns Fernando, eu quero te dar um presente Que é a Cachaça Canabella A Cachaça Canabella é uma das cachaças mais festejadas do Brasil Uma das 20, segundo a revista Veja Mais importantes, de melhor sabor Que nós temos em todo o Brasil Ganhadora de muitos prêmios Totalmente registrada pela Anvisa Diretamente do Alambique Lá de Celesópolis Do Dr. Willi Zir Então com a Cachaça Canabella Você pode fazer o seu drink Sua caipirinha Você nunca tem surpresas desagradáveis Seus convidados sempre ficam felizes Então está aqui para você fazer um drink Fazer uma caipirinha Então está aqui o seu presente Que é uma Cachaça Canabella Se beber não dirija Se beber não cante na TV Mazaró Tá bom? Olha, vamos chegar e conversar Todos no caipira E vamos... Que música você quer cantar agora? Rapaz, é uma música muito romântica Muito bonita Essa música chama-se Por Quantas Vezes? Por Quantas Vezes? Por Quantas Vezes? E quem que é? Essa música não começou Chamada Robson Por Quantas Vezes? Tentei mostrar e expressar Meu sentimento Eu me sou bom e só me quis Por um momento Só me ferir e machucar Meu coração Te esconderam E agora é de volta Sim, eu quis estar em mim, eu E quer viver o resto da sua vida Só pra mim Que alguma coisa desperdôme Ou ver chegar o fim Ou descobrir que o seu verdadeiro amor Sou eu Por quantas vezes Sou eu A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.